Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa atividade de hoje. Hoje a professora está um pouquinho atrasada, mas está valendo, tá bom? Nós vamos fazer nossa atividade de hoje, que é quinta-feira. Então peguem o calendário aí para a gente pintar o dia de hoje, tá bom? Então hoje é quinta-feira. Que dias da semana a gente passou para chegar na quinta-feira, vamos recordar? A semana começou no domingo, depois a segunda-feira, depois a terça-feira, depois a quarta-feira e chegamos na quinta-feira. Que dia que é hoje, pessoal? É dia 27 de maio de 2021. Que número nós usamos para fazer o 27? O 2 e o 7. Então escolha uma cor bem bonita aí, que vocês gostem e vamos pintar o quadradinho do número 27. Vamos lá? Junto com a professora. Hoje é quinta-feira, amanhã é o último dia de atividades da semana, pois a gente vai descansar dois dias, o sábado e o domingo. Bom, né? Prontinho? Todo mundo pintou dia 27 de maio de 2021. Então agora a gente vai pegar a nossa apostila de atividades. Nós vamos abrir na página 81 e nós vamos fazer a atividade do número 4. Vamos lá? Então olha só, meus amores, essa daqui é a página 81 da apostila de atividades. E como a gente já aprendeu o número 4, então a gente vai continuar fazendo a atividade do numeral 4 para a gente fixar, tá bom? Então coloquem o nome de vocês aqui em cima e a data. Então hoje é o 27. Coloquem o 2 e o 7 do mês 5 de 2021. 27 de maio de 2021. Tá acabando o nosso mês, hein? Logo nós vamos começar um calendário novo. Então vamos lá. O numeral do dia é o número 4. Vamos passar o dedinho aqui junto com a professora no número 4. Começa aqui em cima. Eu vou passar a canetinha para vocês verem melhor. Então desci, virei, subi, desci. Parece uma cadeira de ponta cabeça. Então ó, começa aqui em cima. Desce, vira. Agora eu vou fazer o pezinho da cadeira. Subiu e desceu. Esse é o número 4. 4. Quantos peixinhos tem aqui, pessoal? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4. Quantos dedinhos o menininho está mostrando aqui? 1, 2, 3, 4. Então a mãozinha está mostrando 4 dedinhos esticados, certo? Então vamos pintar os peixinhos. Vamos pintar a mãozinha mostrando os 4 dedinhos. Qual é o número do dia? O número 4. Muito bem. Então se você tiver dificuldade para fazer o 4, treine bastante aí num pratinho com farinha ou numa caixinha de areia, tá bom? Passando o dedinho assim para a gente aprender a fazer. Desce, vira, sobe, desce. Sem tirar o lápis do papel. Certo? Vamos lá então. O que a gente vai fazer agora aqui nesse exercício? Nós vamos encontrar e pintar somente o número 4. Então em qual quadradinho aqui está o número 4? Procurem e pintem para a Tia Ju. Então procura direitinho aí, hein? Não vão errar. Aqui embaixo o que nós vamos fazer? Nós vamos contar a quantidade de balões que tem em cada conjunto e a gente vai pôr os números. Então vamos ver. Quantos balões tem aqui nesse retângulo? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu vou pôr aqui o número 4, certo? Se for muito pequenininho, meus amores, pode pôr aqui do lado, tá bom? Aqui eu tenho quantos balões? 1, 2. Então que número eu vou pôr aqui? Vou pôr o número 2. Quantos balões eu tenho aqui? 1. Que número eu vou pôr aqui? O número 1. Se tiver muito pequenininho, vocês põem do lado. E quantos balões tem aqui? 1, 2, 3. Então a gente vai pôr o número 3 aqui. Combinado? Então vamos contar e colocar o numeral. Se vocês tiverem dificuldade, olhem lá no crachazinho de vocês, lá na parte de trás, tem o alfabeto e tem também os numerais para vocês contarem e ver como que escreve, tá bom? Então não tem desculpa para fazer os números errados, tá bom? Então vamos lá, terminar a nossa atividade de hoje. Nós vamos cobrir o pontilhado aqui do número 4 e depois a gente vai fazer sozinhos. Então peguem, pode fazer com lápis de cor. Começa aqui da bolinha preta. Desce, vira, sobe e faz o pezinho. De novo. Começa aqui na linha. Desce, vira, subiu, fez o pezinho. Esse é o número 4. Então treinem o número 4 com bastante atenção e capricho, tá bom? Depois vocês vão fazer sozinhos aqui nessas duas linhas. Combinado, meus amores? Então essa é a nossa atividade de hoje. Nosso calendário e a folhinha da página 81, folhinha do número 4. Tá? Então, ó, caprichem aí, façam com atenção. Não deem trabalho para a mamãe na hora de fazer atividade, tá bom? A mamãe e o papai têm a obrigação de trabalhar para colocar comidinha dentro de casa. E vocês, crianças, têm a obrigação de estudar, tá bom? Então todo mundo tem que estudar, então nada de ficar reclamando aí em casa. Combinado, meus amores? Então até a nossa atividade de amanhã, que vai ser sexta-feira, hein? Um beijinho da Tia Ju e até amanhã, então.